Foram concluídas na última semana os trabalhos de asfaltamento na rua Alberto Matti, no bairro América. Foram colocados 5.408 metros quadrados de asfalto. Com essa obra, o acesso ao aterro sanitário da cidade passa a ser totalmente pavimentado, o que dá mais conforto aos moradores, pois é a via de intenso tráfego. A rua Walter Tolosa, no Monte Verde, já está sendo preparada para a colocação de asfalto.